Oi pessoal, aqui é Júlia Panceira e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre 6 erros que o pessoal comete nas maratonas. Antes de falar sobre isso, eu sei que vocês já estão inscritos, mas quem não estiver, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para ficar sabendo de todos os vídeos antes de todo mundo assim que a gente postar. E agora, vamos lá falar. Quem já fez uma maratona, com certeza já cometeu algum desses erros. Ou se você não cometeu, você é um aluno muito CDF e você estudou tudo muito bem antes de se aventurar na maratona. Vamos lá. O erro número 1 que o pessoal comete numa maratona é usar coisas novas. Não é para usar nada novo numa maratona. Você, durante seus treinos longos, você vai treinar também a sua roupa, o seu tênis, os acessórios, o cinto, tudo. Porque imagina você usar um shorts novo na maratona e descobrir lá pelo quilômetro 20 que esse shorts está te machucando. Ou tênis, ou um cinto, entendeu? Ou um sutiã, um sutiã não, um top, alguma coisa assim. Então, não queremos nenhuma novidade na maratona. Você vai usar aquilo que você já usou em todos os seus treinos longos. Combinado? Erro número 2. Esse erro é aquele erro que ninguém te conta, mas eu já te contei aqui. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal só falando sobre assaduras nas corridas. Esse é aquele erro que você só descobre na hora que você entra no chuveiro depois de uma prova ou de um treino muito longo. São as assaduras. Então, não esqueça de passar as vaselinas ou aqueles produtos específicos para corredores, para evitar assadura. Em todos os lugares. Nas axilas, no meio da perna. Homens, não esqueçam de pôr band-aid nos mamilos, porque a gente vê por aí muitos homens com camiseta sangrando, porque é muito tempo com a roupa raspando, né? Às vezes, raspando o braço aqui, raspando a perna. E depois de um período longo, isso vai doer. Então, não esquece de passar a vaselina. Tem algumas provas que até dão vaselina no meio da prova pra você passar. Pra você ver como isso é comum. Erro número 3. Levar o gel contadinho. Gente, não cometam esse erro. Eu já cometi esse erro. Levar... Ah, eu vou tomar 4 gels durante a prova. E se no finalzinho você achar que você precisa de mais um? Como é que você vai fazer se você não levou um a mais? Então, sempre leve um gel de carboidrato a mais do que o que você estava planejando tomar. Isso vai salvar a sua vida no final da prova. Acreditem em mim. Erro número 5. Pular os pontos de hidratação. Então, achar que você tá bem, tá hidratado, ah, não tô com sede agora e pula, pode ser um erro fatal, pode ser o erro que vai comprometer toda a sua prova. Numa prova longa, mesmo que o tempo estiver frio, você precisa hidratar. Nem que for um golinho em todos os pontos de hidratação. Não esqueça isso. A desidratação é uma das principais causas de fadiga e desistência no meio das provas. Além de lesões, né? Ah, e dor de barriga também. E erro número 6. Hiper hidratação antes da prova. Sim, a gente escuta muito falando que é muito importante hidratar aqui no dia anterior. Eu mesma já falei pra vocês aqui que no dia anterior você precisa tomar bastante água. Só que bastante água é aí entre 2 litros, 2 litros e meio. Se você for uma pessoa muito grande, muito alta, até 3 litros. Não muito mais do que isso. Se você hiper hidratar, você pode causar uma hipocalemia por conta de hiper hidratação. Então, não é interessante você fazer isso. Hidrate a quantidade ideal. Nem muito, nem muito pouco. Eu poderia te dar aqui 20 erros que os corredores, principalmente os iniciantes, cometem numa maratona. Mas vamos ficar agora, por hora, com os 6. E num próximo vídeo eu trago mais pra vocês. Eu espero que isso ajude com que a sua próxima prova seja uma prova mais leve, mais prazerosa. E não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, compartilhar e até a semana que vem. Tchau!